Manda o telão da Toti, manda o telão da Toti, humm, é ídolo, o louco, nem ferrando, nem ferrando, nem ferrando, é o Jornal da Toti, MC, é isso, filha aí pessoal, mano, beleza, aqui quem fala é o Coutinho aqui, e rapaziada, mano, no vídeo hoje estamos aqui para fazer um Open Pack no evento da Toti, rapaziada, simplesmente eu estou esperando a atualização que vai acontecer daqui a pouco, estou na conta, rapaziada, de um amigo meu, vocês podem ver que está ainda acontecendo o evento Coringas de Inverno, estou na conta do amigo meu, o Douglas, que ele joga comigo faz muito tempo, né rapaziada, e ele deixou aqui 58 mil joias para estar gastando na loja, beleza, aí eu vou gastar aqui as joias da conta dele, e possivelmente eu vou também gastar da minha conta, rapaziada, e bora ver se eu consigo ter a sorte de tentar tirar algo interessante, tanto na conta dele, quanto na minha conta, cara, se for juntar as duas contas, acho que dá um total ali de 90 mil joias, rapaziada, então é até bastante, então agora, mano, é só esperar estar lançando os pacotes aqui, que falta bem pouco, né, falta dois minutos, e eu vou estar abrindo eles aqui com vocês. Vamos lá, né rapaziada, falta apenas 6, 5 segundos para iniciar o Tote, vou sair da loja, vou estar entrando de novo, né, para meio que desbugar, e tá aí, mano, o evento Tote começou, e bora tentar a sorte nesses pacotinhos, hein rapaziada. Olha, a gente tem bastante pacote aqui, como vocês podem ver, né, e tem até um outro pacote de jogador 89, né, só que infelizmente é inegociável e não vale a pena, beleza? Então vamos começar a brincadeira, velho, ele mandou primeiramente a gente começar com esse pacote, abrindo de 2 em 2, e bora ver o que eu consigo ganhar neste primeiro pacote, beleza? Ali, ó, tem chance de vir Ronaldão, tem chance de vir muito jogador top, mas bora ver o que vai dar, hein, olha lá, primeiro pacote, não começamos muito bem, sem telão, e ganhamos aqui o nosso primeiro Tote, que é o Alex Garcia, né, rapaziada, já deu para ver que 86 no Tote não é telão, hein, rapaziada. Vamos para o segundo pack, será que agora vem algo mais interessante? Será que vem um telão da Tote, o primeiro telão? Ih, é telão, hein, não é da Tote, cara, a ansiedade vem lá em cima, rapaziada, só que não começamos com o telão da Tote, velho, vir em 83 de telão é sacanagem, mano, na moral, rapaziada, pelo amor de Deus, velho, aí tinha que tirar esse negócio de jogador misto, mano, isso só atrapalha o pack da Tote, tá ligado? Mas vamos continuar aqui, quem sabe a gente tira algo, hein, olha lá, mais um packzinho, é telão, hum, é da Champions, velho, dessa vez ainda não foi aqui do nosso esperado Tote, tô tirando só 83, ó, viu uma laba ali de prêmio também, né, rapaziada, e vamos aí para mais, hein, velho, quem sabe a sorte pode aparecer aqui para a gente, vamos lá, e aí, vamos lá, e aí, nossa senhora, não veio nem telão nessa aqui, veio pelo menos bastante jogador que pode servir de forragem, talvez em alguns pacotes, e vamos lá, hein, rapaziada, o último pack desse padrão, e bora ver o que a gente consegue tirar, hein, não veio telão, e finalizamos muito mal, ô, louco, Jesus Navas 87, não é telão, velho, caraca, eu quero ver que over que a EA vai dar telão aqui, mano, que doideira, rapaziada, agora a gente vai para o pack aqui desse negociável, tá, sinceramente, mano, esse pack de 12.500 negociável, acho que vale mais a pena que o pack inegociável, mano, porque esse aqui você ganha um Tote garantido, tá ligado, um jogador Tote, porém, não dá para vender no mercado, então, talvez não seja tão interessante assim, beleza, vamos então para esse pack, ver o que eu consigo tirar, e quem sabe a sorte está em dia no pack de 12k, hein, será que agora vem o nosso primeiro telão da Tote, rapaziada, vamos lá, EA, manda o telão da Tote, manda o telão da Tote, hum, é ídolo, ô, louco, nem ferrando, nem ferrando, nem ferrando, é o Jor 95? Não, mano, meu Deus, EA, meu Deus, cara, essa empresa trola muito, velho, mandou o Ned ver 89, cara, sendo que tem o 95 aí da Tote, cara, meu amigo, isso é, mano, está querendo mexer com o coração, velho, está querendo mexer com o coração, mano, meu Deus, rapaziada, imagina se eu tivesse tirado essa cartinha aqui, cara, ai, Doni, EA, e você acaba, velho, rapaziada, isso aqui, mano, dá um sustinho, velho, mas vamos para o próximo, né, será que agora eu consigo tirar algo interessante? Mais um pacotinho, quem sabe vem aqui, quem sabe vem aqui, é telão, não é da Tote, ah, mano, pelo amor de Deus, cara, é o Mané, rapaziada, nossa senhora, já era 86, cara, que pack nerfado, oiei, pelo amor de Deus, né, veio ali um berrate, né, mas, ah, mano, muito triste os pacotes até o exato momento, inclusive, me deram até um bait de graça, tá ligado? De graça tomei um bait aqui, hein? Vamos então para mais um pacote, né, rapaziada, esse aqui é de 18 mil joias, e quem sabe agora pode acabar salvando o Open Pack, mano, porque só tomamos susto até o exato momento. Nesse pacote, rapaziada, a gente tem ali 34% de conseguir um 88, né, já que é 88 mais, 17,5% de ganhar o 90, 3,5% de ganhar o 93, e 1% de chance de ganhar 94, aí acima de 94, é menos de 1%, rapaziada, é um pack complicado, mas quem sabe a sorte vem para o nosso lado, hein? Até chegou a rimar, hein, rapaziada? Vamos lá para o pacote ultimate do Tote, torcer para tirar alguma coisa boa, vai aí, faz a boba a conta do meu amigo, vai, manda o Ronaldo Fenômeno, manda o Jaizinho, que seja a Icon, se for a Icon, seja brasileiro, se for Tote, seja da Inglaterra, ou um Belly Handa Vida, ou um francês, vamos, Iei, vamos, Iei, vamos, Iei, ó, brasileiro, brasileiro, hum, português não, velho, S.A. é o Eusébio, mano, ah, cara, Eusébio Ger 91, rapaziada, a IE trolou demais, cara, foram 50, 50 mil joias, mano, e não conseguimos tirar nada de interessante nesses pacotes, cara, que decepção, velho, na moral, hein, mano, quem juntou joias por tanto tempo, nossa senhora, chega a dar desânimo, né, rapaziada, quando vê um negócio desse, velho, ai, meu Deus, e aí, que sacanagem, velho, sacanagem demais, hein, vou até gastar aqui, ó, duas de 1.600 aqui, só pra, meio que, tirar o azar de novo, será que vem um telão, pelo menos, nessa aqui? É, era impossível, né, rapaziada, impossível ter vindo telão aqui, infelizmente, foram aí 58 mil joias, e não ganhamos nada de interessante, né, velho, agora bora pra conta principal, porque aqui não tem mais o que fazer, tô aqui pra minha conta, rapaziada, já desanimado de ter abrido os pacotes, na conta do meu amigo, né, vamos ver se eu consigo ganhar algo, mano, nossa senhora, velho, a EA vacilou demais nesses pacotes, rapaziada, na moral, velho, não tirei nada de interessante, foi tudo nerfadíssimo, e só tristeza, velho, cê tá louco, até que esse pacote aqui, mano, ele chama atenção, tá ligado, que vem ali um jogador garantido, mas, mano, inegociável, velho, é muito complicado, a EA trola demais nesse quesito, ganhar uma carta dessa inegociável, é só se for utilizar no elenco, né, porque vender, é uma coisa que não dá, né, rapaziada, mas, vamos gastar aqui na minha conta, ver que eu consigo de interessante, velho, aqui, mano, eu tenho aqui um total de 32 mil, e meio que 500, 500 joias, né, eu posso fazer o seguinte, eu posso tá abrindo uns pacotes aqui, hein, meu parceiro, acho que eu vou abrir o que, um de 18, né, que esse de 18 vem bastante jogador, e quem sabe eu posso conseguir forragem, e, mano, vamos ver no que vai dar, velho, só vou abrindo aqui, e bora ver no que vai dar, vou começar com o de 18 mil mesmo, naquele pique, ah não, vou começar com 18 não, vamos começar com esse packzinho aqui mesmo, rapaziada, vamos no pack ultra, ver o que eu consigo ganhar de interessante, primeiro pacote, daquele jeitão, quem sabe vem algo bom, olha lá, telãozinho, ó, é telão, hein, não é coisa boa, não é coisa boa, mano, eu vou até pular, rapaziada, na moral, velho, essa aí tá de brincadeira, cara, na moral, rapaziada, você abre o pack, esperando o jogador da Tote, fica ganhando o jogador de outros eventos, velho, isso aqui é decepcionante, cara, pelo amor de Deus, e aí, agora eu vou fazer o seguinte, velho, vou gastar aqui, é, no caso, é, joias aqui, né, vou gastar em torno de duas em duas, de dois mil e quinhentos, e bora ver o que eu ganho de interessante, hein, olha lá, packzinho, fazer igual na conta do meu amigo, veio o telão, não é telão da Tote, vou até pular, porque eu não vou ter paciência, rapaziada, acabei ganhando outro, tá média ali, ai, ai, mano, isso aí tá de brincadeira, rapaziada, você tá louco, hein, vamos lá, mais um packzinho, não veio o telão dessa vez, e agora, velho, eu vou abrir mais um packzinho com vocês, hein, vamos, mais um de dois e quinhentos, vamos lá, EA, manda mais um telãozinho pra gente, naquele pique, opa, 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 ah, não, velho, é Reavals, cara, pelo amor de Deus, velho, nossa senhora, a gente não vai ganhar nada, rapaziada, olha isso aqui, velho, essa EA Sports tá de brincadeira, cara, vamos agora pro packzinho, eu vou fazer o seguinte, mano, eu vou precisar de mais três joias, né, caraca, mano, ficou faltando três joias pra abrir esse packzinho, eu vou pegar essas três joias aqui, rapidão, rapaziada, deixa eu ver se tem aqui, ó, se a gente já consegue rapidão aqui, ó, pegamos joias pra aqui mesmo, show de bola, e eu vou fazer o seguinte, velho, eu vou lá abrir esse pacote, e também gastar os mil FIFA Points, beleza, vamos começar gastando os mil FIFA Points, nesse pacote ultra mesmo, vamos lá, será que vem um telãozinho da TOT, por enquanto estamos sem telão da TOT, velho, é muita brincadeira, cara, pelo amor de Deus, não é possível, velho, não é possível, não vem nenhum, olha isso, 85, o que que eu quero com esse cara, mano, pelo amor de Deus, pelo menos, veio masquerando, mas de resto, só decepção, cara, meu Deus do céu, rapaziada, vamos ver se agora, esse pacotinho, vai salvar a gente, será que agora, num pacote ultra, e aí, por favor, me escuta, você já trollou meu amigo, já me trollou aqui bastante, cheguei até a gastar FIFA Points, né, então vamos lá, faz a boa pra mim, neste momento, rapaziada, todo mundo comigo, tá, olhou pra cima, olhou pra baixo, pra esquerda, pra direita, e foi, mano, vamos lá, vai aí, evento Tote, evento Tote, é ídolo, brasileiro, não, mano, caraca, velho, não é possível, velho, não é possível, cara, esse jogo, rapaziada, pelo amor de Deus, velho, só pensa em dinheiro, velho, a gente junta joias por muito tempo, chega até a gastar FIFA Points, e mano, chega a essa decepção nos pacotes, cara, pelo amor de Deus, rapaziada, não tem como, velho, não tem como, cara, pelo menos mais um masquerano, né, de masquerano, pelo menos ajuda um pouco, velho, mas foi muitas joias, rapaziada, gastei muitas joias nesse vídeo, e não ganhei sequer um jogador Tote de telão, velho, não ganhei um jogador Tote de telão, cara, uma decepção acima do normal, sinceramente, rapaziada, uma decepção, o que acabou de acontecer, cara, mano, é revoltante, tá ligado, mas, fazer o que, né, vindo dessa empresa é o que a gente espera, rapaziada, mas, fazer o que, mano, velho, na moral, dá um desânimo brabo, velho, dá um desânimo brabo, porque você fica muito dia, juntando joias, tá ligado, e não ganha nada, tipo assim, sei lá, né, rapaziada, mas, vamos fazer essas trocas aqui, pra ver se vem algo, pelo menos, né, vamos lá, ganhamos aqui, ó, um Fabian Luiz 81, nossa, interessante, rapaz, isso aí, eita, gente boa, né, que legal, nossa senhora, rapaziada, esse pack aqui, parece ser bom, hein, é bom nada, é bom, meu Deus, cara, pelo menos, achei que seria algo melhorzinho, né, se bem que, esperar de um pack 80, cara, eu acho que não tem muito o que esperar, não, né, rapaziada, vamos lá, não vem nem telão, cara, tá complicado até de tirar telão, nesses pacotes aqui, né, vamos ver aqui um outro pack, mano, deixa eu ver esse pack aqui, de três versões, a gente tem um jogador aqui, que eles pedem, temos o 86, 2,85, e 83 a gente tem, né, vamos ver aqui, o que eu consigo tirar nesses packs aqui também, hein, a troca, velho, será que vai ser algo melhor, né, porque, ó, ó, já não quero nem ver, velho, não quero nem ver, que isso, Samuel Limo, Lino, valendo um milhão e pouquinho, ah tá, é inegociável, né, caraca, velho, nem prestei atenção, que a troca era inegociável, mano, caraca, rapaziada, mas tá só decepção, velho, é pack na loja, é trocas, meu Deus, velho, não é possível, vamos ver essa aqui, rapaziada, ó, bastante jogador 83, né, dá pra ver que eles querem, bastante os 83, e bastante 70 também, hein, pelo menos é um 85 da Tote, será que vem telão? Será que vem telão pra animar a gente? Vamos, EA, faz a boa neste momento, EA, faz a boa, e não, veio telão, ganhamos um Otamed, já era 85, cara, que decepção, velho, essa outra troca aqui é bem mais salgada, bem complicada mesmo, hein, um 89 aqui, bastante 87, não, não vale a pena, essa aqui não vale a pena, ainda mais por um inegociável, rapaziada, não façam essa troca aqui, porque, mano, você tá louco, não vale nem um pouco, essa aqui pelo menos tá um pouquinho mais justa, ainda não vale tanto a pena, né, mas tá um pouquinho mais justa que a outra, hein, vamos lá, mais um packzinho, só porque eu quero ver o telão, velho, só porque eu quero ver o telão, e aí vai, manda o telão, meu Deus, cara, mais um 85, velho, essa empresa tá de brincadeira, rapaziada, não vai ter telão de Tote nesse vídeo aqui, velho, tô tentando de várias formas, não tá dando certo, e simplesmente complicadíssimo, cara, você tá louco, vamos ver na loja aqui, eu vou fazer algo que eu não recomendo a vocês, que é gastar dinheiro nesse jogo, cara, porque, ó, a gente já percebe o seguinte, gastei, gastei joias, que era algo gratuito, e eles não me deram nada, porque eu daria dinheiro pra essa empresa, tá ligado, tem que pensar nesse sentido, rapaziada, mas, pelo entretenimento, eu vou abrir esses dois pacotes de 4,90, pra ver o que eu consigo tirar de interessante, mas, rapaziada, a compra foi efetuada com sucesso, ganhamos ali 500 FIFA Points, né, querido ou não, é um algo melhorzinho, da SPX, e bora ver, é Tote garantido, é o primeiro telão, que é isso, MC, é isso, finalmente, esportes, tiramos o Modric, rapaziada, nossa senhora, mano, uma pena ele ser inegociável, velho, uma pena mesmo, cara, eu tava desanimado, eu tava triste, mas, mano, agora o Modriczinho, vai ajudar o nosso elenco ali, né, cara, mas, sei lá, né, rapaziada, não vale gastar dinheiro nesse jogo, não, né, não vale, mano, mas tá aí, ó, Modricizada, inegociável, chegando aqui pro nosso elenco, cara, não dá pra vender realmente, né, até porque a gente viu aqui que era inegociável, mas tá aí, né, vamos abrir aqui uns pacotinhos gastando esses FIFA Points aqui, aproveitar que a gente ganhou, já vou gastar mesmo, e bora ver no que vai dar, hein, não veio telão, e veio só coisa ruim, meu parceiro, pelo amor de Deus, agora vamos pra esse outro packzinho de R$4,90, que dessa vez, ele é negociável, vamos lá, né, mano, compramos esse pacotinho também de R$4,90, né, eu acho que dane dinheiro direto pra EA, né, cara, eles pensam em alguma coisa, mano, ai, velho, mas vamos lá, hein, será que agora a gente irá algo interessante também? Quando é negociável, será que vem algo interessante? Pelo menos um telão da Tote de novo, telão da Tote? Não é, né, velho, não é, claro que não é, quando é negociável, você não vai ganhar telão da Tote, para de viajar, co-chunque, pelo menos veio um Grealish R$9,90, né, a gente olhar pra esse quesito, não vale nada também, né, é, rapaziada, mais ou menos, mais ou menos, não foi algo tão bom assim também não, né, foi bem fraquinho, ainda mais por um pack de R$4,90, mas tá aí, rapaziada, infelizmente, não consegui tirar coisas muito boas assim, né, veio bem nerfado, vou abrir aqui um pacote aqui, ó, de graça com vocês, né, que vai ser, tem pra todo mundo esses pacotes, e é isso, né, mano, infelizmente, bem triste aqui, cara, opa, 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 rapaz, calma aí, rapaziada, que talvez dá pra fazer uma brincadeira diferenciada, hein, vamos tá fazendo essa troca, que eu sei que não compensa, cara, mas eu vi um negócio ali que me chamou um pouco de atenção, né, vamos ver aqui como que tá essa questão, vou tirar o goleiro, que o goleiro às vezes vale mais um preço interessante, tá, nesse quesito utilizamos esses jogadores, esse aqui, show de bola, o Lino e 82, né, vamos tá fazendo essa troca aqui, rapaziada, não pelo que eu vou tirar, e sim pela missão que tinha ali, que me chamou atenção, hein, rapaziada, vamos lá, hein, cara, não é possível, mano, olha o tanto de jogador que eu enviei, e não ganhei nem um telãozinho, cara, essa troca é ridícula, ridícula, mano, ainda mais que uma carta inegociável, cara, eu não vou me irritar com isso não, cara, eu não vou me irritar com isso não, cara, pelo amor de Deus, só vamos ver o que a gente ganha aqui mesmo, rapaziada, e vida que segue, né, vamos lá, pelo jeito vem bastante jogador, é telão, hein, é, é um telãozinho também do evento que eu não quero ver não, meu parceiro, vamos ver nesse outro aqui, será que vem algo mais interessante? É ídolo, ah, não parece ser bom também não, hein, é, já era 89, quem que veio de ídolo aqui? Nem sei quem que veio, ah, foi o Peter Crouch, né, rapaz, mas esses packs também estão bem fraquinhos, rapaziada, meu Deus, hein, agora 89, a 92, hein, não é de coisa boa, o Irã já não parece ser muito jogador, hein, tiramos aqui o Openda, né, e várias outras forragens, rapaziada, viu, bastante carta aqui, como vocês puderam ver, né, essa missãozinha tá mais interessante, pela questão de cartas, que está vindo, né, mano, mas os packs ali, são bem decepcionantes, rapaziada, mas tá aí, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, se vocês curtiram, já sabe, deixe que likezão, que me ajuda bastante, se for novo no canal, sim, tá muito bem-vindo, já se inscreve aí, é nóis, tamo junto, valeu, e fui!